Boa tarde a toda a população de Sousa, boa tarde a todos aqueles que de fato estão preocupados com essa notícia que é o objeto de uma audiência pública na Câmara Municipal de Sousa, a qual recebi um convite do presidente Radamés e de todos os vereadores que em nome de Sousa, em nome da Prefeitura de Sousa, convidam para participar de uma audiência pública onde será debatido a questão da atual situação do Centro Cultural Banco do Nordeste na cidade de Sousa. Quando recebi o comunicado, a população de Sousa estava preocupada com a ameaça, conversas espalhadas em redes sociais e na própria cidade, que havia a intenção do Banco do Nordeste em fechar o Centro Cultural de Sousa. Achei um absurdo e entrei em contato com o presidente do Banco, o doutor Ronildo Rulim, onde na mesma hora o presidente rebateu todas essas informações e nos garantiu e ratificou mais de uma vez que o que está ocorrendo no Centro Cultural de Sousa e outros centros culturais do Banco do Nordeste é a mudança da programação que é realizada, concretizada por esses centros culturais. Ou seja, estavam muito repetitivas, precisavam sim serem renovadas e foi essa a decisão da direção do Banco. E é que a população de Sousa e também de outras cidades ficassem despreocupadas que não haveria a mínima condição de atrapalhar, de prejudicar, de fechar o Centro Cultural de Sousa. Portanto, nós informamos ao prefeito Tayroni, que também estava preocupado, a todas as lideranças políticas de Sousa, ao presidente da Câmara, aos vereadores, ao ex-prefeito João Estrela, ao vice-prefeito Zenildo, ao deputado Lindolfo, que essa preocupação não existe. O compromisso do Banco, pelo contrário, é de fortalecer o Centro Cultural, é de renovar a programação e, com isso, atender a todo o setor cultural de Sousa e também de toda a região. Nós ficamos gratos com isso. Já comunicamos à própria população de Sousa, através do prefeito e as demais lideranças políticas, que essa preocupação não existia, ou seja, que essa decisão não existia de prejudicar o Centro Cultural de Sousa. Portanto, nós agradecemos muito e, hoje, na cidade de Sousa, digo até na próxima sexta-feira, amanhã, terá uma audiência pública onde será debatido esse assunto com todo o Centro Cultural de Sousa e me antecipo em ratificar aquilo que me garantiu o presidente do Banco do Nordeste, o doutor Ronildo Rulim, que, na verdade, irá, sim, fortalecer o Centro Cultural e não prejudicar o Centro Cultural. Então, parabéns à Sousa e parabéns à própria população por se mobilizarem em qualquer ameaça, de qualquer ponto que, na verdade, prejudica a cultura de Sousa. A população está atenta e, com isso, se mobilizando. E, ao lado deles, nós estamos, não só para fortalecer a cultura e outras ações na cidade de Sousa, como também contribuir para que assuntos desta natureza e, em todos os pontos que ajudam a cidade e a comunidade, estamos juntos e, com isso, trabalhar em prol do desenvolvimento e do bem-estar da população de Sousa.